E a Associação Nozichada entrega cestas básicas às famílias mais vulneráveis de Achar a Santo António e este ano, por causa da pandemia, a Associação priorizou os idosos e fez questão de entregar os donativos em casa. Um gesto de solidariedade que conta com forte envolvimento dos imigrantes caboverdianos nos Estados Unidos da América para proporcionar um Natal feliz aos que menos têm. Como já é tradição, a Associação Nozichada e Amigos, por ocasião do Natal, entrega cestas básicas aos moradores mais necessitados de Achar a Santo António, além de realizar outras atividades. Mas este ano o evento acontece de uma forma diferente, tendo em conta a pandemia da Covid-19. Ainda no dia de hoje, a gente estava na escola técnica, reunido, indo com lanchinho, mas a pandemia que até permite aquele ano, tem que respeitar. Portanto, a gente também leva pessoas nas suas casas, Amigos e Rui. E aí você começa a distribuir na casa? Já não começa. Desde ontem não começa, hoje também não está na terreno. E esse ano, a gente dá prioridade agora, os mais velhos. Por exemplo, tem ano que a gente faz galas para ter fundo, para não fazer aquilo. Mas há anos eu nunca tive nem condições de fazer uma festa. Hoje, apenas algumas pessoas vizinhas receberam os seus donativos no lugar do estoque. Nosso de Chada e Amigos também têm ajudado moradores deste bairro desde o início da pandemia. Na pandemia, para si não ajudava 400 e tal pessoas de Chada. E também agora, se não deve ter um quantinho de 60, 70, 70 pessoas. E pronto, se uma anúncia, talvez não está tão mente, não vai até falar, mas pouco, se o ministro até vai ter muita força, vai ter aumento, vai ter aumento, vai ter aumento. Não sei, mas a Chada é grande. É o bairro mais grande do país. Nunca está conseguindo brancar tudo de Chada. As pessoas que beneficiaram do apoio agradecem o gesto solidário. Nosso de Chada e Amigos é uma associação sem fins lucrativos que há vários anos têm ajudado as famílias mais carenciadas deste bairro e também de outras ilhas, nomeadamente Fogo, Maio, Brava e Boa Vista. Cestas básicas, brinquedos e cadeiras de rodas são alguns artigos distribuídos. Além disso, a associação tem realizado outras atividades sociais e culturais. Tudo com o intuito de melhorar as condições de vida de quem necessita e colocar sorriso na cara dessas pessoas, em especial durante esta época festiva.